Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você está planejando vir para Portugal como turista e não sabe como, não sabe o que fazer, o que trazer, como passar pela imigração, né? É o temor, é o terror da imigração que todas as pessoas têm. Calma, hoje eu vou te dar algumas dicas para você passar tranquilamente pela imigração aqui em Portugal. Bom, gente, primeiramente você precisa ter todos os documentos necessários e que provem que você veio aqui para Portugal como turista, tá? Então, primeiro de tudo, você precisa ter o bilhete de ida e o bilhete de volta, tá? Mesmo no aeroporto lá no Brasil, muitas vezes você precisa apresentar também o seu bilhete de volta do Brasil. E na imigração aqui em Portugal, você também precisa mostrar o seu bilhete de volta para o Brasil. Então, isso daí é essencial. Se você vem com um turista, você não vai morar aqui, então você tem que regressar ao seu país. E para isso, você já precisa ter em mãos o seu bilhete de volta, tá? Uma outra coisa também que é muito importante que você tenha é o seu comprovante de alojamento. O que é o comprovante de alojamento? É um papel que comprova que você tem um lugar para se hospedar durante o período aí da sua estadia em Portugal. Ah, Natália, mas você vai ficar um mês em Portugal. Eu só reservei uma semana de acomodação. Ainda não tenho todos os meses que eu vou ficar indo de cidade para cidade. Não tem problema. Desde que você tenha acomodação para pelo menos os primeiros dias, já é suficiente para a imigração, tá bom? Então, que tipo de comprovante? Então, se você vai ficar em um hotel, o papel de reserva do hotel, né? Num hostel é a mesma coisa. Mas no caso de você ficar na casa de algum parente, de algum familiar, de algum amigo, você já precisa de uma carta convite, tá? Eu já fiz um post lá no blog sobre carta convite. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês, explicando o que é a carta convite, né? Como que você faz uma carta convite, tá? Então, vou deixar tudo aqui, o linkzinho já para te levar diretamente para lá. Mas basicamente é uma carta da pessoa que mora naquele país. É uma pessoa que mora legalmente naquele país, obviamente. Dizendo que vai te receber na casa durante o período aí da sua estadia em Portugal, tá? Então, você precisa aí de um comprovante de alojamento. Seja o comprovante de reserva em um hotel, ou então uma carta convite de algum amigo, parente, se eu que esteja em Portugal, tá bom? Uma outra coisa também muito importante, tá? Que você tem que ter é um seguro viagem. Tem muitas pessoas que confundem o PB4 com o seguro viagem, tá bom? Inclusive, eu fiz também um post lá no blog. Eu também vou deixar o link aqui, explicando o que é o PB4, para que serve o PB4, tá? Eu sei que o Brasil e Portugal tem um acordo, né? Um desses acordos é o PB4, tá? O PB4 é um documento que te dá o direito à assistência médica aqui em Portugal, tá? Então, se você trouxer o documento, o seu PB4 aqui para um centro de saúde, você automaticamente pode ser cadastrado no centro de saúde aqui e ter um número de utente e pagar o mesmo valor que um português paga aqui para ser atendido nos centros de saúde, tá? É diferente de um turista que vem sem o PB4, que ele paga um valor diferenciado por não ter esse documento. Só que o PB4, ele não é um seguro viagem, tá? E para todos os países da área Schengen, o Portugal faz parte da área Schengen. Se você não sabe o que é a área Schengen, o que eu estou falando, eu vou deixar linkado aqui um vídeo que eu fiz explicando o que é os países da área Schengen, tá? Portugal faz parte da área Schengen e para todos os países que fazem parte desse tratado, é obrigatório vir com um seguro viagem que cubra até 30 mil euros, tá? E o PB4 não é um seguro viagem, não te cobre nada, né? Então, qualquer problema que você tenha na sua viagem, um voo atrasado, uma alastraviada, um acidente, qualquer coisa, o PB4, ele não cobre nada. Bom, a única coisa que o PB4 faz é quando você já está em Portugal, é te dar o direito à assistência nos centros de saúde aqui. Então, muitas pessoas confundem isso, tá? Apesar de você ter o PB4, você tem que ter um seguro viagem que cubra até 30 mil euros. Espero que isso tenha ficado muito claro. Eu sempre recebo muita pergunta em relação a isso, inclusive nos vídeos antigos meus sobre documentação para vir em Portugal, e por isso eu quis frisar isso e deixar aqui registrado. Sim, apesar de você ter o PB4, faça o PB4, traga o PB4, tá? Para você ser atendido aqui no centro de saúde, mas sim, o seguro viagem sim é necessário. E claro, você também precisa aprovar os meios de subsistência. Então, você também precisa aprovar que você tem dinheiro para se sustentar aqui em Portugal, tá? A princípio, você precisa de 75 euros de entrada e mais cerca de 45 euros por dia. Isso é uma média que o SEF, né, coloca aí para você. Claro que você não precisa aprovar exatamente para esse dinheiro, mas que você traga algum dinheiro em mãos, que você traga um cartão de crédito, né, para poder mostrar na imigração caso eles te perguntem, né, se você de repente também tiver algum extrato do seu banco, da sua poupança, alguma coisa. É bom também você trazer. Claro que é melhor sempre você pegar por mais do que por menos, né? Então, quanto mais provas você tem, que você tem realmente meio de se sustentar aqui em Portugal é melhor, tá bom? Então, você tendo todos esses documentos em mãos, claro, o seu passaporte, né, obviamente, você já está tranquilo, você não vai ter problema na imigração. A não ser que realmente a imigração te desconfie de alguma coisa, pode ser que eles te levem sim para alguma salinha, para te fazer algumas perguntas, mas se você está tranquilo, né, que você está com tudo em dia, tem todos os seus documentos, não tem porquê eles desconfiar em você, você vai responder o que eles perguntarem e depois você vai ser liberado sem problema nenhum. Eu sempre passei tranquilamente, já fiz algumas viagens, eu precisei sair de Portugal e voltar, e sempre apresentei os meus documentos e nunca tive problema nenhum, tá? Então, acho que se você vem com tudo certinho, com todos os seus documentos, não tem porquê temer, tá bom? Claro que você tem que apresentar todos os seus documentos e se responder, né, direitinho e sem mentiras, gente. Mentir nunca é a solução, né? Tem gente que às vezes quer vir como turista, mas tem a pretensão de ficar aqui, né? Então, às vezes, a nossa maneira, né, de falar, já transmite um medo, já transmite uma insegurança, pode ser que sim, que tenha problema, mas eu garanto que você, que é uma pessoa que vem realmente para turismo aqui, ele sabe mais ou menos perceber, sabe a documentação toda que você traz e não tem problema nenhum, tá bom? Então, passar pela imigração é basicamente isso, gente. É só você ter os seus documentos em mãos, numa pastinha, ter o seu passaporte, e quando chegar lá na sua vez, é só você colocar tudo em cima da mesa, entregar eles e pronto, ele vai te carimbar o seu passaporte, você vai entrar passando aí os dias, as semanas e os meses, até 90 dias, tá, gente? Então, para simplificar, quem quer vir como turista para Portugal, não precisa tirar visto no Brasil, tá? É só vir com todos os seus documentos e o carimbo é feito aqui mesmo, na imigração de Portugal. Você pode ficar até 90 dias no país sem pedido de visto. Após 90 dias, você já não pode mais ficar como turista, aí sim, você já tem que aplicar para um outro tipo de visto, né? Mas também isso não é uma coisa muito fácil, né? Tem pessoas que querem vir como turista, depois, quando tiver em Portugal, tentar um piso de trabalho e tal, mas aí já são outros 500, já é um risco que a pessoa, né, corre, né? Eu sempre incentivo as pessoas virem legalmente, né? Existe possibilidade de você vir como turista, depois ficar e depois se legalizar? Ah, tem, mas tudo é muito mais complicado. Eu sempre incentivo vindo da melhor maneira possível, da maneira mais simplificada, sem dor de cabeça, sem ficar ilegal, porque eu acho que legalidade é sempre a pior solução, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar todos os links que eu falei aqui embaixo, também no final desse vídeo, tá bom? E é isso, um grande beijo para vocês e boa viagem. Aproveita em Portugal. Portugal é lindo! E se quiserem mais dicas de lugares para conhecer aqui, eu tenho feito vários vídeos de vários lugares muito lindos aqui em Portugal para você conhecer. Também faço alguns posts lá no blog, com alguns roteiros, com algumas dicas importantes. Então, acesse lá o meu blog, que é turismolocapelomundo.com, tá bom? E também verifique as minhas playlists aqui de viagens por Portugal, porque você não vai se arrepender, tá bom? Grande beijo, tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho